Desculpe a franqueza, você tá doente Mas se trata desse estilo Pra dançar aqui no palco, quem quer dançar? Quatro casais Quatro casais Aqui tem um casal Um casal, quem quiser se inscreve com ele ali, com o Maritaca Quatro pra dançar, é uma música bem legal Bem vaneirão, bem vaneirão Quem quiser, pode vir com ele aqui Pode vir bem, cadê seu namorado? Dá a volta aqui De namorada? Não, você não gosta, eu gosto de homem, né? Vai, vai, vai Você vai dançar com quem, Luaninha? Comigo não, você tem que arrumar um homem aí, filho Ei, ei Eu não, eu vou cantar Se eu que eu vou cantar, eu só vou dançar Quatro casais, quem quiser me dançar Quem quer dançar? A senhora quer dançar? Pois eu já danço o dia inteiro pra dançar mais Quem quer dançar? Quatro casais, quem quiser pode vir Pode vir, as minhas vão se cantar Enquanto isso, nós vamos cantar uma música bem romântica A mais romântica da noite Vamos lá mais Ei, ei Ei, ei Ei, ei Gatinho Uma estrela Vai, Martinho Nosso beijo Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passa Passa Eu te amo Cada vez mais Ei, ei Um desejo Um desejo que encendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto Um encanto que o tempo não nos faz Passam os anos E eu te amo E eu te amo E eu te amo Lindo, lindo, lindo Meu amor Meu amor Enquanto só brindar Eu nunca vou dizer Ah Os beijos que não vivem sem Eu também não vivo sem Os beijos que não vivem Eu também não vivo sem Os beijos que não vivem Nosso amor Mas sempre vai durar Eu sei Está escrito assim Como eu não vivo sem Quando eu também Nosso amor Nosso amor Eu te amo 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 Ó Eu te amo